Muita gente acaba gastando um pouco a mais nas compras de Natal e de Réveillon. E começa o ano seguinte cheio de dívidas. Por isso, é muito importante fazer a organização financeira e planejar os gastos. A Soraya quer entrar com as contas em dia em 2021 e dinheiro no bolso. Por isso, ela pisou no freio e diminuiu os gastos. Aliás, guardar dinheiro foi algo que ela sempre fez. Principalmente agora, nesse período pandêmico, é necessário guardar, porque não temos a noção do que há por vir no ano que vem. Ela está contando com o 13º salário dos três empregos como professora, dois deles como funcionária pública, para ajudar a pagar as contas de janeiro. IPVA de carro, imposto predial, então eu resolvi guardar justamente para me resguardar da situação. Segundo especialistas em finanças, no fim de ano é uma época em que o risco de se endividar é grande. É que por causa dos gastos com presentes de Natal, muita gente acaba comprometendo o 13º salário. E não separa o dinheiro extra do fim de ano para outras despesas. Esse comportamento mais impulsivo, em meio a tantas ofertas e promoções natalinas, é o que impede muitos consumidores de entrar no novo ano com dinheiro no bolso. Este educador financeiro explica que um dos passos para uma vida financeira planejada é analisar os gastos ao longo do ano e incluir na planilha as despesas previstas para o ano seguinte. A primeira coisa que a pessoa deveria fazer era sentar em cima do caixa. O que significa isso? Entender seu orçamento. Saber quanto ela ganha, quanto ela gasta, para que ela comece as pequenas mudanças, que é alterar uma tarifa de tartão que está cara, mudar pequenas coisas como a conta de celular, a internet. Entender que muitas vezes ela tem mais produtos do que ela precisa na vida dela. O especialista ainda orienta a rever contratos e tarifas de serviços para diminuir o orçamento. O que eu sugiro é que as pessoas parem de achar que é chato ligar e ficar uma hora no telefone e renegociem com as tarifas que essas pequenas mudanças fazem diferença para uma família.